Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e a Microsoft divulgou a lista oficial do Games with Gold de setembro de 2019 E um mês bom para os assinantes, bora lá sem enrolação Para começar no Xbox One do dia 1º a 30 de setembro teremos Hitman The Complete First Season do dia 16 a 15 de outubro Será a vez de We Were Here ficar disponível para a Xbox 360 Que funciona via retro do dia 1º a 15 de setembro Earth Defense Force 2025 ficará acessível E para finalizar de 16 a 30 um dos jogos que mais quis dar uma olhada no Xbox 360 Mas não tive oportunidade Tekken Tag Tournament 2 Bom galera, é isso aí Diz no campo dos comentários o que você achou desta lista Eu gostei bastante Claro que não foi tão espetacular quanto este mês de agosto Mas para mim foi um bom mês Se chegou até aqui, deixa o like que ajuda demais no crescimento do canal Se inscreva caso não seja inscrito E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Se puder, compartilha este vídeo com um ou dois amigos que também fortalece demais Eu vou ficando por aqui Fique com Deus Valeu Falou